Música Para evitar o desperdício de comida, a Central de Abastecimento do Estado criou um banco de alimentos dentro de sua sede na Zona Norte de Porto Alegre. Música Temos mais de 50 mil pessoas que mensalmente são beneficiadas com esses produtos e geralmente pessoas de baixa renda, onde eles têm oportunidade de consumir frutas e verduras e em bom estado ainda para ser consumidas. É feita uma seleção com os voluntários que são instituições, comunidades terapêuticas que fazem o trabalho aqui. Este alimento é distribuído, no caso, para instituições que são cadastradas conosco, que são creches, igrejas, asilos, todos os tipos de instituições que têm a documentação adequada para participar do banco. Conforme estão as vendas aqui, coisas que tem mais, a gente já vai doando ali, para não ter o perigo de sobrar e estragar, né? O pessoal poder aproveitar e ajudar na alimentação das pessoas. Para qualificar esse serviço, a SEASA está realizando o recadastramento das entidades beneficiadas. A metade da merenda da creche estadual, Associação Evangelica Luterana na Vila Jardim, vem do Banco de Alimentos. A gente é uma creche comunitária, né? E a alimentação que vem é toda sadia, né? A alimentação que é realmente para a criança, para o crescimento dela. É frutas, é verduras. É uma alegria quando chega a doação aqui para a gente. E a��inha, a arghia,НАЯ e arroz. Enquilo e galinha. Armoço, massa e vexando. Milho. E uma salada. Tomate. E aí